Isso, vamos! Vamos! Direito esquerdo alterado, vem! Subiu! Vamos dentro, vamos dentro! Direito esquerdo, música altura! Ataque o joelho, vamos! Isso mais cima, vem no ar, vamos! Isso, isso, vamos! Vamos, vamos, vamos! Frente do campo, com zero, o sobrepasso, vem! Vamos, lavando o tronco junto, vem! Elevação do doutor! Vem, 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 vamos lá! Isso agora é nosso! Isso! Beleza! Pode fazer a canota, vem! Isso, vem! Isso, vem! Boa, isso, vem! Isso, hop! Isso, hop! Zig-zag! Vamos cada lado, zig-zag, em frente, isso! Ataque a bola, Curtinho, vem! Solta bem, solta bem aqui, vem! Isso, aqueça legal, vamos! Curtinho, curtinho, isso! Isso, isso, zig-zag de costas depois! Zig-zag de costas agora, zig-zag de costas! Vem! Um em cada lado, vamos! Vem, Mariachos, vem, Mariachos! Isso, isso, isso! Vamos, vamos, vamos! Boa, boa, boa! Boa!